Tá, eu vou ver aqui, eu não sei muito bem do que se trata Quem me mandou isso Diz, tava com o seguinte título Por que as empresas demoram demais A banir os bots Então, vamos dar uma olhada Ele tá falando É por isso que as empresas fazem ban waves Eles esperam ter um acumulado Eles já sabiam que tinha aquilo, eles esperam acumular E vamos continuar I'm in ban waves because it's harder to adapt Every single time It's so good that way So next time you get upset because the game is full of bots And then they do a massive ban wave You're like, God, those developers finally did something Dude, they were doing something the whole time They were playing the actual game Very fun Pode crer, faz sentido, cara Bem, pra quem não entendeu o que ele tá dizendo Assim, basicamente ele tá falando que As empresas não banem o cara logo de imediato Tipo assim, o cara entra, toma um ban Entra, toma um ban As empresas até poderiam fazer isso Elas não fazem porque O cara que tá fazendo a entrada, né? O bot Ele aprenderia muito rápido Por quê? Porque tipo, cara Eu já caí aqui e já tomei um ban Que porra é essa? Aí ele pode fazer uma modificação rápida ali E entrar de novo E já ver se ele vai tomar ban de novo Então, o processo de aprendizado do cara que tá botando É muito mais rápido se ele toma o ban um atrás do outro Porque ele aprende mais rápido o que tá acontecendo Ele consegue testar mais rápido Porque ele tá sendo banido constantemente Então ele consegue testar e aprender mais rápido como resolver aquilo Então é muito mais eficiente quando a empresa faz bans Ban waves, né? Maiores De tempos em tempos Porque aí fica difícil dele entender por que ele foi banido Pô, fiquei três meses Por que eu fui banido só agora, tá ligado? Então aí é mais difícil pro cara compreender O que que gerou o ban Por que que ele tomou o ban Por que que não tomou E aí daqui a três meses rola de novo E etc Então faz sentido, tá ligado? Faz sentido, né? Tem como resolver isso? Talvez? Não sei É porque aquela parada, né? O ban, ele é meio que uma É um paliativo, né, cara? Tipo assim, ele é É um band-aid Sempre vai ser um band-aid, né? O ban wave Tanto que ban wave não resolve porra nenhuma, né? O mais importante é você impedir o cara de entrar Impedir o cara de sequer conseguir fazer Mas isso aí É difícil, né? Se não for impossível, né, cara? Fora a porrada que o cara que vem de bot Toma de refund no Paypal Os vídeos e os responde 8 ficou muito bom, cara Espero que tenha bastante visibilidade Tomara, Teler Tomara Tomara que ele fure um pouquinho a bolha Vai ser da hora Mais de gerar um padrão do que exatamente causar ban Pois é, pois é Então É uma situação complicada Mas seria maneiro que houvesse um bloqueio mesmo, né, cara? Impedir, né, do cara Conseguir fazer a parada, né? O Diablo Immortal, quando lançou aquela merda Funcionava o Sheet Engine Mas se for um jogo NFT E espera 6 meses, o jogo já morreu É, talvez, é Mas assim, mesmo que não seja 6 meses Sei lá, ele vai 3 meses, 2 meses A ideia que ele tá falando aqui É só de não ser de imediato, entendeu? Não ser tão rápido Pro cara aprender tão rápido, né? Seja lá o que for, né? Tipo, cara O Nightcrowse agora tá, porra Lotado de bot, cara Lotado de bot E os caras já falaram que já mania Não sei quantas milhares de contas, tá ligado? Não adiantou porra nenhuma, mano Que tá lotado Você entra pra fazer as quests, meu irmão É bot infinito na parada, né, cara? O negócio de impedir bot É justamente o caminho da identidade Só logar a pessoa identificada em uma conta Pois é, cara A gente continua batendo nessa tecla, né? Mas eu novamente não sei por que Que eles não fazem isso, né? Mas cara, pensa só, Levi Sabe como é que isso não... Por que que não resolve? Lá na Coreia, por exemplo Tem que colocar CPF e número de telefone E tá cheio de bot do mesmo jeito E aí? Se essa solução realmente funcionasse Lá na Coreia não tinha bot, né? Então... Apesar de parece que nem isso resolve No final das contas, tá ligado? Nem isso resolve, né? Anyways, tá aí Uma explicação da hora Eu acho que é um pensamento É uma percepção que eu não tinha Pelo menos Achei da hora Então está compartilhado com vocês Comenta E a gente se vê no próximo react Valeu Valeu E aí?